Quem conhece bem a vida íntima de Luciano que faz dupla com Zezé de Camargo, notaram a situação complicada que ele passa por causa de sua ex-mulher Cléo Loyola. A filha da mãe gravou diversos vídeos entregando que Luciano teria tido relações com outros homens. A mulher até usa um apelido ao se referir ao ex-marido. Lucy Gay, dentre tantos relatos, um diz sobre o histórico do cantor com outras mulheres. Se você já se casou com três mulheres e todas fugiram, o problema não está nelas. Ela até chegou a afirmar que foi traída várias vezes por vários rapazes. Lucy Gay me traiu com o Chicão, Ivaí e Tina. Ainda continuou em vídeo. Ele vertia minhas roupas, minhas calcinhas. E em uma postagem nessa manhã no Instagram, Luciano postou uma foto com seu filho e logo em seguida uma declaração chega, te amo meu gato. Os fãs de Luciano defendem muito o cantor em questão de seu relacionamento. Acredita que ele nunca teve relações com outros homens. Basta tentar saber se realmente é verdade ou não. E é claro que ele não vai dizer isso. Mas e vocês pessoal, o que acham sobre isso? Será que a mulher está usando ele como ex-mulher para entregar alguma coisa que ele fez? Ou será que ela está fazendo chantagem para ele para conseguir mais dinheiro? Ou alguma coisa relacionada a isso? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo.